Abra o seu coração e receba a Palavra Viva! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! Eu sou o Pastor Gilberto e quero te entregar a Palavra Viva! E o nosso tema de hoje é... Chocolate Quente! Um grupo de jovens formados e bem estabelecidos em suas carreiras Estava conversando sobre suas vidas em uma reunião de ex-colegas Então, decidiram que visitariam um velho professor do tempo da faculdade Agora aposentado e que fora sempre uma inspiração para eles Durante a visita, o bate-papo se transformou em reclamação sobre o estresse em seus trabalhos, vidas e relacionamentos Ao oferecer chocolate quente aos seus visitantes O professor foi na cozinha e retornou com uma jarra cheia da bebida e com uma variedade grande de canecos Alguns deles eram de porcelana, outros de vidro, outros de cristal Uns simples, outros bem caros e bonitos E outros bem feios Então, ele convidou cada um a se servir da bebida Quando todos eles já estavam com o chocolate quente em mãos O professor compartilhou seus pensamentos Percebam que todos os canecos caros e bonitos foram os escolhidos E que os simples e baratos foram deixados na mesa Embora vocês achem normal desejarem somente os melhores para si É aí que está a fonte de seus problemas e estresse O caneco no qual você está bebendo não acrescenta nada à qualidade da bebida Na maioria das vezes, ele é apenas mais caro Às vezes, ele até esconde o que você está bebendo O que cada um de vocês queria, na verdade, era chocolate quente Vocês não queriam o caneco Mas vocês, conscientemente, escolheram os melhores E logo vocês começaram a olhar uns para os canecos dos outros Agora, amigos, por favor Considerem o seguinte A vida é o chocolate quente Seu emprego, seu dinheiro e sua posição na sociedade são os canecos Eles são apenas ferramentas que fazem parte da vida Os canecos que vocês têm em mãos Não definem, nem mudam a qualidade de vida que vocês vivem As vezes, ao nos concentrarmos somente no caneco Deixamos de saborear o chocolate quente que Deus tem nos ofertado Lembrem-se Lembrem-se sempre disso Deus proveu chocolate Nós é que escolhemos os canecos O apóstolo Paulo Fala algo na mesma linha Quando em 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 10 Ele escreve De fato, a piedade, com contentamento, com muita alegria É grande fonte de lucro Pois nada trouxemos para este mundo E nada dele poderemos levar Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-se Estejam com isso satisfeitos Os que querem ficar ricos Fazem disso o seu alvo de vida Só estão focados nisso Caem em tentação Em armadilhas E em muitos desejos descontrolados e nocivos Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Pois o amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram com muitos sofrimentos Pense nisso O dinheiro é seu servo Ou você se tornou Servo do dinheiro Você aproveita a vida Ou passa o tempo perdendo as oportunidades Alegres Porque está focado tão somente no Caneco E sequer presta atenção no gosto do chocolate quente Pense muito sobre isso E sobre as suas escolhas Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo Pai querido, obrigado pela tua graça E por mais essa palavra que nos exorta Que possamos viver felizes com o que temos Não há nada de errado em almejar mais A gente sabe Mas ensina-nos a ser felizes com o que temos Para que sejamos ainda mais felizes E nos sintamos mais abençoados Quando tivermos mais Se o Senhor assim o quiser E se tivermos menos Que ainda assim continuemos felizes Lembrando que o melhor dessa vida O Senhor provê para nós Não só o melhor dessa vida Mas também o melhor da vida eterna Se confiamos O Senhor já o tem para nós Toma-nos nas tuas mãos E muito obrigado Que o teu Santo Espírito nos ilumine e nos abençoe Para que saibamos Saborear o chocolate quente e gostoso da vida Sem nos preocuparmos com a aparência exterior Dos canecos Graça do Senhor Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa vida Em nome de Jesus Amém Amém E que a palavra viva Transborde em seu coração Abra o seu coração E receba a palavra viva